Oi gente, sou o Inia, já comecei aqui Game Over porque eu tô jogando um jogo de plataforma do super-herói, tá? Vamos lá, o jogo é assim. E se lembra que esse jogo é baixo mesmo. Ó. Esse jogo é muito divertido, não é chato. Checkpoint. Checkpoint ainda, continuando. E ó o ponto ali, ó. Esse jogo é muito legal, você tem na TV, tá? E essa é a minha primeira gameplay. Tenho duas vidas. Bom, gente. Bom, gente, foi isso. Foi isso que eu queria mostrar. Essa é a minha primeira gameplay. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.